Neste primeiro exercício, nós vamos trabalhar com o TMF, ou simplesmente Tempo Máximo de Fonação, ok? A proposta agora é começarmos com o Finger Kazoo. Você vai emitir a fricativa sonora V, V, ok? Porém, você vai colocar o seu dedo indicador em posição vertical entre os seus lábios. Então, isso aqui, este exercício se enquadra, se encaixa na categoria de exercício do trato vocal semiocluído. Então, a proposta é inspirar, ok? Da forma que você já conhece, já sabe, ok? Inspira e vai controlar o fluxo aéreo para, então, podermos medir aqui o tempo máximo de fonação, ok? Então, emitindo a fricativa sonora V com o dedo indicador em posição vertical no meio dos lábios, ok? Então, isso aqui, o máximo de tempo que você conseguir. Vamos lá? Três, quatro... Um... 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 Ok? Maravilha! A proposta é manter um controle de fluxo aéreo constante, sem oscilações. Não, não quero isso, ok? E também não quero tensões na sua laringe, muito menos nos seus articuladores, ok? Então, dedinho na posição vertical, entre os lábios, produzindo a fricativa sonora V, controlando o fluxo aéreo. Nisto, nós estamos controlando o seu tempo máximo de fonação, ok? De novo, vamos lá. Inspira, vem. Três, claro. Show de bola. E aí, conseguiu? Me conta aqui. O próximo é muito parecido, porém agora nós faremos uma emissão em vogal A sustentada. E aí, eu gostaria que você cronometrasse quanto tempo você conseguiu controlar, fazer esse controle do fluxo aéreo, ok? Vamos lá? Mesma coisa. Inspira e agora pronuncia a vogal A sustentando, controlando o tempo de fonação. E aí, cronometra. Vamos lá? Três, quatro. A. Aqui não se preocupe com a afinação, se está afinado ou se não está. Aqui a proposta é simplesmente sustentar a vogal para controlar o tempo máximo de fonação. E aí, quantos segundos você conseguiu? Me conta aqui, eu quero saber.